Olá, eu sou o Julian Carneiro, do Artesanatos Amigurian, e no vídeo de hoje eu vou ensinar os dois pontos mais básicos do crochê tunisiano. Então, aqui pra fazer esse vídeo, eu vou estar usando um fio urbano e uma agulha número 9. Mas é sempre importante você fazer a amostra pra saber qual é a agulha ideal pro seu ponto com o fio que você estiver utilizando. Então, eu vou começar a fazer uma carreira de fundação, que vai ser a base pra praticamente todos os pontos do crochê tunisiano, que vai ser um cordão de correntinhas. Eu vou estar utilizando aqui, então, pra exemplificar 10 correntinhas. 10 correntinhas. É interessante sempre a primeira carreira aqui, a gente pegar naquela terceira alcinha lá atrás do nosso cordão. Então, nós temos aqui na frente do cordão a alcinha da frente, que é a primeira alcinha, a alcinha de trás, que é a segunda alcinha, e lá atrás tem aquele carocinho, esse aqui. Quando a gente trabalha nessa carreira aqui, nessa parte da corrente, ele dá um acabamento melhor jogando as duas alcinhas aqui pra frente. Então, eu recomendo utilizar ela. Mas caso tenha dificuldade em pegar ela, pode pegar na alcinha da frente mesmo. E aí, basicamente, via de regra, o nosso primeiro ponto vai ser sempre esse que já está na agulha. Ou seja, a última correntinha que eu fiz, já considero, então, essa correntinha aqui como o meu primeiro ponto. Aí, então, nós vamos carregar os demais pontos. Então, eu viro o meu trabalho um pouquinho aqui pra mim enxergar aquele carocinho lá de trás, que é a terceira alcinha, e vou entrar com a minha agulha, com jeitinho, e trago o fio para frente. Então, tenho dois pontos carregados na agulha. Vou na próxima correntinha, e carrego o meu terceiro ponto. E vou carregando até o final. No nosso caso aqui, como eu fiz dez correntinhas, no final tenho que ter dez alcinhas carregadas. Aqui está. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, dez correntinhas me geram dez pontos na agulha. E aí, nós vamos fazer a descarga desses pontos. Então, dia de regra, o meu primeiro pontinho vai sair sozinho, e os demais vão sair de dois em dois na descarga. Então, eu laço, tiro o primeiro sozinho, e os demais de dois em dois. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois, e vou assim até o final. Então, pra praticamente todos os pontos, essa vai ser a carreira de fundação. E olha o que eu falei, né, de pegar naquela terceira alcinha, ele gera esse acabamento bonito aqui, ó. Ele joga as duas alcinhas pra frente. Então, com a minha carreira de fundação pronta, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o ponto palito. Então, a gente vai observar, que abrindo um pouquinho o trabalho, assim você consegue enxergar melhor, que o ponto é formado por dois palitos. Um palito que está aqui na frente, e um palito ali atrás, que abrindo você consegue enxergar melhor. Ó, um palito na frente, e um atrás. O ponto palito, nós vamos fazer o trabalho pegando somente o palito da frente. E como eu falei anteriormente, o primeiro ponto vai estar sempre já carregado na agulha. Então, esse primeiro palitinho aqui da lateral, já está trabalhado. Então, o que eu vou fazer, eu vou entrar no meu segundo palitinho, com a agulha da direita pra esquerda, e carrego o meu ponto. Vou no próximo palito, com a agulha, passo ali, e carrego o meu ponto. Vou com a agulha da direita pra esquerda, por baixo do palito da frente, e carrego o meu ponto. E eu vou carregar todos os palitinhos. Quando eu chegar aqui no último, tem uma dica que é bem importante, pra todos os tipos de pontos, esse ponto final, ao invés de eu pegar somente o palitinho da frente, como eu fiz nos demais, eu vou virar o meu trabalho, aqui do ladinho, e vou enxergar essa letrinha U, que se faz aqui, ó. Então, eu vou pegar essas duas alcinhas. E isso é uma dica de acabamento, pra que a lateral fique bem retinha. Então, sempre no último aqui, eu vou entrar com ele do ladinho, e vou pegar essas duas alcinhas aqui. E carrego um ponto também. Então, tenho que ter dez pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez. E agora, vamos fazer a descarga, naquele mesmo modelo que eu ensinei anteriormente. O primeiro vai laçar e sair sozinho, e os demais de dois em dois. Laça e tira dois, laça e tira dois, até o final. Então, temos uma carreira do ponto palito trabalhada. E ela dá esse efeito bem bonitinho, onde fica realmente um palito sobrando, né? aqui na frente, que é bem a característica do crochê tunisiano. Esse é o ponto mais comum e mais utilizado no crochê tunisiano. Aí, eu vou fazer mais algumas carreiras junto com vocês. Então, lembrando que o primeiro palitinho já está na agulha, já está trabalhado. Eu vou entrar no segundo aqui. Com a agulha da direita pra esquerda, entro embaixo do palito da frente, e carrego meu ponto. Palito da frente, carrego meu ponto. Chegou lá no último, lembra daquela diquinha, viro o trabalho um pouquinho de lado, e pego as duas alcinhas aqui, e carrego meu ponto. Estou com os dez pontos carregados, vou fazer a descarga. O primeiro vai sair sozinho, os demais de dois em dois. Laço, tiro um, e os demais laço, tiro dois. Então, esse é o nosso ponto palito. Eu vou fazer mais algumas carreirinhas aqui pra mostrar pra vocês a trama que ele forma. Então, olha só, essa é a trama que ele forma do ponto palito. Essa trama bem bonita, bem flexível, bem gostosa. O crochê tunisiano tem uma tendência a dar essa enroladinha nas pontas, pela tensão do ponto, do sistema que a gente trabalha o ponto, nessa carreira de vai e vem. Mas não se preocupa que sempre, no final da confecção da peça, a gente recomenda fazer a blocagem dela. E numa outra oportunidade, eu faço um vídeo ensinando bem passo a passo como fazer a blocagem. Mas a peça fica bem lisinha. Então, olha só, tem essa peça aqui que é um cachecol, que é feita toda no ponto palito, e ela não tá enrolando, porque eu já fiz a blocagem nela. E essa é a trama que ele cria, então, do ponto palito. Essa trama bem bonita. Aí, pra fazer o acabamento desse tipo de trabalho, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no final, eu vou subir uma correntinha pra dar altura no meu trabalho, e vou continuar trabalhando os pontos da mesma maneira que eu fiz, ou seja, no palito. Então, eu entro no próximo palito, carrego minha agulha, clico com duas alcinhas, laço e fecho um ponto baixo. Entro no próximo palito, carrego o ponto, laço e fecho as duas. Entro no próximo palito, carrego um ponto, laço e fecho as duas. Esse é uma forma de fazer um acabamento nesse tipo de ponto. Você pode fazer também um acabamento de ponto baixíssimo. Então, eu entro no ponto e já venho fechando o baixíssimo. Entro no ponto e venho fechando o baixíssimo. As duas formas ficam bem legais, né? O ponto baixíssimo dá um trabalho mais curto e o ponto baixo, ele dá um trabalho um pouquinho mais alto. Quase imperceptível a diferença dos dois. E lembrando, lá no último ponto, sempre pegar, então, aquelas duas alcinhas. Mesmo agora, na hora do acabamento. Então, laço e, nesse caso aqui, fechei com o baixíssimo. E assim vai ficar a pecinha acabada. E agora, vocês vão fazer o ponto meia. Então, a mesma carreira de base, de fundação, eu estou utilizando aqui, conforme eu ensinei no ponto palito. E a diferença é que agora, nós não vamos pegar, então, o palitinho da frente. Nós vamos entrar com a agulha entre o palito da frente e o palito de trás. Então, a agulha vai entrar nesse espaço e vai pescar o fio lá atrás e trazer para a frente. Daí, ele vai no próximo ponto, entre o palito da frente e o palito de trás e vai pescar o fio. Então, ele vai fazer exatamente esse trabalho. Lembrando que o primeiro ponto sempre já está trabalhado aqui na agulha. Eu vou entrar entre os dois palitos, da frente e o de trás. Na diagonal, assim, com a agulha bem na diagonal. Vou pescar o fio lá atrás e trazer para a frente. Carreguei o primeiro ponto. Vou entrar entre o palito da frente e o palito de trás na diagonal, aqui, com a agulha, nesse sentido. Pesco o fio e trago para a frente e vou fazer isso em todos os pontos. Aqui no último, aquela mesma situação do ponto de final da carreira, né? Vai pegar, então, as duas alcinhas aqui da lateral. Estou com meus dez pontos carregados aqui na agulha e vou fazer a descarga da mesma maneira. Laço, o primeiro sai sozinho e os demais de dois em dois. Laço, tiro dois, laço, tiro dois e vou assim até o final. Aqui está. E a partir da segunda carreira fica mais fácil de identificar o seu ponto. Então, lembrando que o primeiro já está trabalhado na agulha, eu vou entrar no segundo palitinho ali, no segundo ponto, pegando, então, entre o palito da frente e o palito de trás nessa diagonal e carrego o meu ponto. Eu vou entrar no meio dos dois palitos. Lá no último, mais uma vez lembrando, vai pegar as duas alcinhas. Todos carregados, vamos fazer a descarga. O primeiro sai sozinho e os demais de dois em dois. Vou mostrar mais uma vez, ó. Daí vai ficando cada vez mais fácil de enxergar. Vou entrar no meio dos dois palitos e carregar. Ele faz uma trama lindíssima. Eu vou fazer mais umas carreirinhas aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui está a nossa amostrinha do ponto meia. Ele faz essa trama muito bonita, que lembra muito o ponto meia do tricô. Ele é uma trama bem espessa, bem grossinha, e que tem uma tendência a enrolar um pouquinho mais, olha só. Mas, da mesma maneira, no final, quando a gente faz a blocagem, ele fica bem esticadinho, bem plano. O acabamento dessa trama, a gente vai fazer da seguinte forma. Vai subir uma correntinha para dar altura e, igual ao ponto palito, nós vamos entrar da mesma maneira que eu estava trabalhando. Então, se é um ponto meia, eu vou entrar em ponto meia. Trago para frente, laço e fecho os dois. Entro no ponto meia, trago para frente, laço e fecho os dois. Esse é um acabamento em ponto baixo, tá? Mas, da mesma maneira, também pode ser trabalhado ponto baixíssimo. Então, para o acabamento baixíssimo, a mesma situação. Eu entro com a agulha no ponto meia e trago para frente, já fechando o baixíssimo. Entro no meia, trago para frente, já fechando o baixíssimo. E, lembrando, no último, né, pegar aquela lateralzinha. Ó, ele ficou bem enroladinho, mas é aquilo que eu falei. Depois da blocagem, ele se estica e se ajeita ali, ó. Então, esses primeiros pontos aqui, eu fiz um acabamento em ponto baixo, ele fica um pouquinho mais plana, a peça, e esses aqui em ponto baixíssimo, né? Ele traz as correntinhas para frente aqui. Tem aqui uma amostrinha, então, no fio Java do ponto meia, para vocês darem uma olhadinha como pós-blocagem, ele fica bem retinho, bem plano mesmo, né? E esse é o avesso do trabalho. Então, é um ponto que eu acho muito bonito, dá para fazer diversos tipos de peças aí, enfim, deixar a imaginação voar só. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!